Música Limite de compras de alimentos da agricultura familiar vai aumentar no mês que vem. Enem 2013, as inscrições já estão abertas e ainda nessa edição do NBR Notícias. Brasil e Alemanha, encontro em São Paulo, discute parceria entre os dois países. Boletim orienta sobre consumo correto de suplementos alimentares no Brasil. Em todo o país, começa a programação da Semana de Museus. Medida provisória dos portos prevê maior eficiência no transporte de cargas com menor custo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Resultados imediatos no ganho de massa muscular, redução de gordura e de peso. Promessas que alguns suplementos alimentares garantem cumprir. Mas o consumidor deve ficar atento, já que muitas substâncias desses suplementos podem ser prejudiciais à saúde. Alternar caminhada com musculação, suar, levantar pesos, pedalar, lutar. Este pessoal consegue abrir espaço na agenda diária em plena hora do almoço para se dedicar a uma atividade física. Qualidade de vida é ganhar amor próprio. Eu preciso relaxar a mente, né? Então eu venho mais para desestressar, para relaxar. Mas em comum, todos confessam. Querem também um corpo mais magro com músculos definidos. A gente procura perder um pouco de peso, procurar mais definição. Manter o equilíbrio da forma. Nem muito magra, nem muito cheinha, nem muito musculosa. Eu acho importante a gente também ganhar um pouquinho de massa muscular. Eu acho que é importante você estar bem, se sentir bem, se olhar no espelho também, estar bem com você mesmo, né? Há quem tenha pressa e queira acelerar os resultados da malhação. Por isso, recorre a suplementos alimentares. A maioria deles é comercializada assim, nesses potes. Podem ser ainda complementos vitamínicos e de minerais, carentes na alimentação. E os lojistas confirmam que tem aumentado bastante a procura por suplementos alimentares nos últimos anos. Mas é preciso ficar atento. Esses produtos não fazem milagres, como o rápido ganho de massa muscular e a perda excessiva de peso. Não existe uma fórmula mágica hoje. A base mesmo da atividade física, alimentação completa, né? No caso, e o descanso também. Para informar melhor sobre suplementos alimentares e evitar o consumo abusivo dessas substâncias, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgaram na internet o boletim Consumo e Saúde. Se a substância alegar possuir propriedades terapêuticas específicas, ela por si só já não se quadraria na característica de suplemento alimentar, porque eles não possuem propriedades terapêuticas. Os suplementos alimentares vendidos no Brasil são fiscalizados pela Anvisa. Sejam eles produzidos no país ou importados. A intenção é evitar o consumo de substâncias proibidas, que comprometam a saúde do consumidor. Podem ter substâncias medicamentosas ou hormônios, podem ter estimulantes. E essas substâncias podem acarretar, digamos assim, problemas hepáticos, cardíacos, renais. Então, realmente, é um risco o consumo desses produtos sem uma orientação de um profissional médico ou nutricionista. E o consumidor pode consultar no site da Anvisa os suplementos alimentares que possuem registro. O limite de compras de alimentos da agricultura familiar vai aumentar. A medida faz parte do novo plano Safra da Agricultura Familiar, que deve ser anunciado em junho. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante o programa Café com a Presidenta. Quando o PAA começou, lá em 2003, nós comprávamos até R$ 2.500 de produtos por ano por cada um dos produtores. E hoje, alcançamos a cifra de R$ 4.800. E, seguramente, esta vai aumentar a partir de junho deste ano com o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Dilma ainda destacou duas iniciativas importantes para o apoio ao agricultor familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimitação Escolar. A presidenta lembrou que 830 mil toneladas de alimentos já foram adquiridas por meio das iniciativas. Para este ano, a previsão de investimento é de quase R$ 1,5 bilhão. E essas medidas, segundo a presidenta, têm ajudado a gerar emprego e renda para os trabalhadores no campo. Saba mais na reportagem de Mara Kenup. Nesta área de 2 hectares, no núcleo rural Pipiripau, na região de Fazenda Larga, em Goiás, o produtor Ailson planta milho, banana, laranja, abóbora, cria gado e tem uma estufa de hortaliças. A Ailson faz parte da Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Larga. E é a associação que vende toda a produção de cerca de 80 associados que trabalham no sistema de agricultura familiar. Parte de tudo que está aqui é negociada por meio do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA. A gente vende um preço melhor, um preço justo, preço de mercado, e a gente sabe que é um dinheiro certo. Desde 2003, quando o programa foi criado, o governo já comprou mais de R$ 2 bilhões de alimentos produzidos pela agricultura familiar. São quase 200 mil trabalhadores atendidos pelo PAA. Os produtos adquiridos pelo governo são distribuídos a entidades sociais, cozinhas e restaurantes comunitários e para a formação de estoques para atender comunidades em caráter de emergência. Toda a produção precisa ser de qualidade. Por isso, a assistência técnica é fundamental. A assistência é importante porque, como dizem eles, não adianta você pegar o crédito e não saber desenvolver esse crédito. O que aconteceu aqui? Quando eles chegaram aqui, foram feitos vários cursos de vários ovos, em Maté, Senar, Sebrae. Então, quando eles captaram o recurso, porque eles conseguiram receber o recurso, eles já sabiam o que era que iam fazer. No começo foi muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Mas hoje a coisa melhorou bastante, 100%. Hoje está bom. O governo já investiu quase 2 bilhões de reais no programa e, para esse ano, pretende comprar cerca de 1 bilhão e meio de reais em alimentos. Uma boa notícia para a Ilson, que, com a ajuda do PAA, já pôde garantir uma boa qualidade de vida para a família. Hoje a coisa melhorou bastante, 100%. Hoje está bom. Não tenho o que reclamar, não. O que você já conseguiu para a sua família hoje? Conforto, né? Casa, alimentação, estudo, né? O que é o mais importante. E algumas coisas. Hoje a gente já não tem mais dificuldade, não. Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013. O prazo para quem quer participar da seleção vai até o dia 27 de maio. E até o início da noite, mais de 470 mil estudantes já estavam inscritos. A estudante Ana Luíza fez a inscrição no primeiro dia. É um processo um pouco longo, né? Tem muita informação, eles precisam de muita informação, mas é simples, é bem intuitivo. O site indica tudo o que você precisa saber. Este ano, o Enem vai ser no fim de semana de 26 e 27 de outubro. No sábado, os estudantes vão fazer as provas de ciências humanas e ciências da natureza. No domingo, serão feitos os exames de linguagens e códigos, redação e matemática. A dica mais importante é você trabalhar em cima das provas anteriores, né? Você ir lá no site do Enem, no site do Inep, baixar essas provas e resolver as questões do Enem para se habituar com aquele tipo de questão. A principal novidade este ano é a forma de correção das provas. As redações vão ser avaliadas por dois professores. Quando a diferença entre as notas dadas por cada um deles for maior do que 100, o texto vai para um terceiro corretor. Se a diferença continuar também nesta última nota, a redação vai ser corrigida por uma banca. Além disso, os textos sem relação com o tema proposto serão anulados. Agora está mais rigoroso e isso é melhor, porque é mais justo com as pessoas. O Ministério da Educação também criou este ano uma linha telefônica para atender pessoas com necessidades especiais. Profissionais que trabalham na organização do Enem vão ligar para esses candidatos para checar informações e garantir o atendimento mais adequado nos dias de provas. E para se inscrever, o estudante deve acessar na internet a página do Enem. A taxa de R$ 35 deve ser paga até o dia 29 de maio. Estudantes que terminam o ensino médio em escola pública este ano estão dispensados do pagamento. Os que terminaram em anos anteriores, mas têm renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, também estão isentos. Foram divulgadas hoje as diretrizes curriculares para as provas do Exame Nacional de Estudantes, o Enad 2013. Participarão, nesta edição do exame, estudantes de cursos superiores em 16 áreas, entre elas agronomia, medicina e serviço social. A previsão é de que o exame seja realizado em novembro. Além das questões específicas a cada área do conhecimento, haverá ainda avaliação da formação geral dos inscritos. O Enad é parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E o chamado Sistema S, que inclui o Senac, Senai, Senar e Senat, vai receber quase R$ 700 milhões do Ministério da Educação para custeio do Bolsa Formação. O programa oferece vagas gratuitas a estudantes de escolas públicas, trabalhadores que estejam recebendo seguro-desemprego, beneficiários de programas de transferência de renda, população rural, índios, quilombolas e pessoas com necessidades especiais. O MEC também anunciou 17 novos parceiros estaduais que terão cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Em todo o país, mais de 1.550 instituições oferecem cursos do Pronatec. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. E hoje o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o balanço de trabalhadores em condições análogas à escravidão resgatados em 2012. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. O balanço divulgado hoje mostra que no ano passado foram resgatados 2.849 trabalhadores em situação análoga à escravidão em todo o país. Esse número é cerca de 15% maior do que o do ano anterior. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, isso é resultado de um maior planejamento das ações, de uma melhor triagem das denúncias e também porque foram fiscalizadas áreas, principalmente nas áreas urbanas, que antes não eram inspecionadas. Foram pagos quase 10 milhões de reais em verbas recisórias a esses trabalhadores. Foram quase 4 mil autos de infração. O estado que teve o maior número de trabalhadores em situação análoga à escravidão em 2012 foi o estado do Pará. Lá foram 74 ações de fiscalização com 563 trabalhadores resgatados. As denúncias de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Comissão Pastoral da Terra, às unidades do Ministério do Trabalho e Emprego nos estados e também por telefone pelo Disque 100. Aldilei. Obrigado, Priscila. Para impulsionar a parceria entre Brasil e Alemanha, começou nesta segunda-feira o ano Brasil e Alemanha. Ele vai até maio do ano que vem e vai contar com eventos em diversas cidades do Brasil, em áreas como economia, cultura, esporte e educação. Hoje, o Encontro Econômico Brasil-Alemanha marcou o início da programação e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da Alemanha. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Alemanha, Joachim Gauck, aconteceu no centro de convenções World Trade Center, na capital paulista. Os dois líderes participaram da abertura da 31ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. A presidenta Dilma destacou que os dois países buscam intensificar as relações de comércio e investimentos. O Brasil deseja ter com a Alemanha uma parceria de convergência, em que os nossos dois países somem esforços para juntos enfrentarmos os desafios da globalização. Tudo isso deve ser orientado por uma visão econômica estratégica, alicerçada na agregação de valor, as trocas bilaterais e numa estratégia de ganha-ganha para ambas as partes. O Brasil é o maior parceiro comercial da Alemanha na América Latina. Essa parceria cresceu três vezes nos últimos dez anos. Passou de aproximadamente 7 bilhões de dólares em 2002 para 21 bilhões e 500 milhões de dólares no ano passado. Isso representa 22% do fluxo comercial entre a União Europeia e o Brasil. Já a Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil e fica atrás apenas de China, Estados Unidos e Argentina. Os principais bens exportados pelo Brasil são café, soja e minério de ferro. Já a Alemanha exporta principalmente automóveis, caminhões, motores e medicamentos. A presidenta Dilma destacou a parceria com o país europeu no programa Ciências Sem Fronteiras, que já implementou quase duas mil bolsas para brasileiros estudarem na Alemanha. Esperamos que até 2014 mais 10 mil vagas estejam disponíveis para brasileiros nas universidades alemãs. Em declaração à imprensa, a presidenta Dilma também disse que pediu apoio ao governo alemão para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que apura violações dos direitos humanos entre 1946 e 1988. Pedir a ele o acesso a eventuais arquivos existentes na Alemanha que possam beneficiar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. A medida provisória dos portos estabelece novos critérios para exploração e arrendamento para iniciativa privada de terminais de movimentação de cargas em portos públicos. A intenção do governo é ampliar os investimentos privados e modernizar os terminais com custo baixo. A medida provisória 595 prevê mudanças no funcionamento dos portos públicos do país. Pela legislação anterior, a exploração dos terminais pela iniciativa privada se dava por meio de arrendamento a partir de uma licitação. Ganhava a empresa ou grupo particular que pagasse o maior valor pela concessão do serviço por um tempo determinado, geralmente 25 anos. Com a nova lei, ganha a oportunidade de explorar o terminal público a empresa privada que oferecer a maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada. Ou seja, passa a valer o critério de maior eficiência com a menor tarifa. A chamada MP dos portos precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado até a próxima quinta-feira, 16 de maio, se não perde a validade. Nós confiamos no Congresso Nacional. O governo não tem plano B, nem C. Nós vamos confiar até o último minuto. Como eu já falei, o Congresso Nacional nunca faltou ao Brasil. A meta do governo com a medida provisória dos portos é ampliar os investimentos privados e modernizar os terminais nos portos públicos. Mudanças que podem diminuir os custos com a logística e melhorar a competitividade da economia. Esse dispositivo legal tem uma importância extraordinária para a economia do nosso país. Nós vamos avançar nesses próximos anos e precisamos de um sistema portuário eficiente para escoar os nossos produtos e esses produtos sejam mais competitivos no mercado internacional. Em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a aprovação da MP dos portos. Estamos num momento muito importante que é a votação da lei dos portos, que tem por objetivo abrir os portos brasileiros ao investimento privado, gerando competição, maior eficiência e modicidade nos custos. No próximo sábado é o Dia Mundial dos Museus. E para comemorar a data, acontece durante toda esta semana uma série de eventos em todo o país. O Brasil conta hoje com mais de 3 mil museus. E a nossa equipe foi visitar alguns desses institutos para mostrar a importância e a riqueza deles para contar a história e a cultura do nosso povo. A reportagem é de Leonardo Meira e Gilmar Vaz. Molduras que guardam muito mais do que o trabalho feito com os pincéis. Esculturas que, embora imóveis, fazem o olhar andar, correr para o infinito. Sons, palavras, poemas, pensamentos, histórias, vida. Janelas que se abrem para o interior de cada um de nós. Vamos conhecer um pouco mais sobre este universo visitando 3 museus aqui em São Paulo, cada um com suas próprias histórias e curiosidades. E você é o nosso convidado para essa viagem. Nosso passeio começa pelo Museu de Artes de São Paulo, o MASP. O prédio imponente fica no coração da cidade, a Avenida Paulista. E quem reserva um tempinho para conhecer o local não se decepciona. A gente precisa dessa sensibilidade, desses momentos para a gente ter, restabelecer até um equilíbrio dentro da vida da gente. O museu dá acesso a todos, não é? Ou tu paga um ingresso, ou criança pode entrar gratuitamente, idosos também. E eu acho isso, assim, excelente, porque divulga, não, tu tem acesso, tu pode ver o que o Portinari, por exemplo, produziu. E não são apenas as obras que impressionam, os números também. O MASP é um dos museus mais visitados em toda a América Latina. Foram mais de 845 mil pessoas só no ano passado. O acervo também é recorde na região. São mais de 10 mil itens que vão desde a Antiguidade Grega até artistas contemporâneos. Todo o material é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Outra riqueza nacional. O Museu da Língua Portuguesa fica ao lado da Estação da Luz, no centro da cidade. Existe há sete anos e já recebeu cerca de 3 milhões de visitantes. A Grande Galeria é um dos espaços que mais chama a atenção do público que passa por aqui. Na Praça da Língua, poemas de grandes autores da língua portuguesa são o foco central. Esses alunos de uma escola de Blumenau, no interior de Santa Catarina, visitaram o museu pela primeira vez e gostaram do que viram. É a primeira vez que eu estou no museu e quando a minha turma ficou sabendo que a gente ia visitar esse museu, todo mundo ficou achando, ah, vai ser aquela coisa rígida, que não pode tocar nas coisas, qualquer coisa vai ser mandada para fora. Mas não, as pessoas vão caminhando por aqui, vão interagindo e é divertido assim, a gente vai aprendendo. Estou achando muito bacana porque com isso a gente pode ampliar nossos conhecimentos e pelo que eu vejo é tudo muito interativo. O Museu Afro Brasil fica no Parque Ibirapuera e foi inaugurado em 2004. O acervo é de mais de 5 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e outras peças, produzidas a partir do século XV. As exposições trabalham temas dos universos culturais africano e afro-brasileiro, como religião, trabalho, arte e escravidão, com destaque para a trajetória e influências africanas na construção da sociedade brasileira. Na sala do navio negreiro, vídeos explicativos e fotos e relatos dos viajantes detalham as condições em que os negros eram trazidos do continente africano. Essa professora de uma escola pública da cidade trouxe os alunos para conhecer um pouco mais sobre essa história. É a valorização do negro, a importância do negro, que o desenvolvimento do Brasil teve com a vinda dos negros para cá. Isso, na minha opinião, é uma forma de ressaltar o valor do negro. Tradições, costumes, histórias. Sejam elas indígenas, africanas ou europeias. Não importa. Os museus do Brasil são pontes que se erguem entre a arte e a vida cotidiana. Agora basta você começar a sua trajetória por esse caminho em que o grande guia é o conhecimento. Criado em 2009, o Instituto Brasileiro de Museus é o responsável pela elaboração de políticas públicas do setor. Para conferir a programação da Semana de Museus, organizada pelo Ibram, é só acessar o site do Instituto. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal